e aí pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês novamente o assassins cruz valhalla e vamos dar continuidade aqui a história que estava fazendo no vídeo passado a gente fez duas das três pequenas missão que liberou para nós só ficou mais uma eu deixei para esse vídeo então vamos lá fazer ela para terminar porque é que talvez a gente já pode invadir paris né com ataque é e galera antes do vídeo começar já deixa seu like é para fortalecer o canal beleza caso ainda não seja um inscrito inscreva-se temos vídeos toda segunda quarta e sexta-feira e ative o sininho de notificação para você não perder nada nenhuma novidade aqui no canal beleza então bora para o vídeo vamos ver que a gente consegue fazer aqui hoje estamos aqui já bem próximo da área nem os homens doeu do patrulho essas ruínas nos deixam desamparados na miséria olhando pelo lado bom não sou bom nada para os normandos roubarem ei venham sentir o acolhimento da sábias as palavras da minha mulher os comentários vão nos aquecer neste inverno as ambarias dela vão nos nutrir sua língua fiada vai nos defender sonem seja minha guia tá mais para frente ali ó ela vão nos nutrir sua língua fiada vai nos defender ela me disse eu vou te dar um jarro de vinho perdão amigo você estava falando de uma contrabandista chamada no one estava essa ladra desgraçada me prometeu um jarro de vinho para vigiar o depósito ah e onde fica o depósito dela ele fica em algum lugar para o leste tem a cruz da praga pintada nele obrigado amigo quem sabe você tenta dormir antes de pegar outro turno de vigia é mesmo é boa ideia aquela contrabandista me deve vinho vigi meu depósito ela me disse e eu vou te dar um jarro de vinho já estou vigiando essa pilha de pedra por 30 horas vasculha região sulim aqui para a esquerda segundo o cara tem uma cruz mas deve ser isso aqui né e sim e aí Não vai. Parece que tá meio abandonado esse local, hein? Parece que a rainha conhece a contrabandista. Talvez Ricardo me ajude a achar Nguyen. São Julián. Na igreja de São Julián. Tá aqui, ó. Provavelmente essa igreja aqui. Vejam! Uma maravilha do céu! Um dragão vermelho de sexto! Essa mesmo. Vamos começar junto as palavras do nosso salvador. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Uma besta ímpia, trazendo armas ao nosso chão sagrado. Um amigo de confiança. Meus caros, não quebrem a paz da nossa igreja. Que errás merez confiança, diabo! Quantos você matou, desgraça! Amigos, lembrem-se. O bom samaritano viu o homem espancado. Moveu-se de íntima compaixão. E atou-lhe as ferridas. Você é ocupada, rainha. Alguém precisa cuidar de quem padece nas batalhas. Isso não é guerra. É doença. A guerra gera doença, Eivor. Ainda não estou pronta para voltar ao Carlos. Se é isso que te trouxe aqui. Não. Quero achar uma bretã que mora aqui. Atende por Nohann. Sim. Quadra mercenária. Uma mulher infame. E um certo talento para aqueles que podem pagar. Mercadorias e mensagens passarem por muros e guardas. Sim. Então, por que você quer a ajuda dessa mulher? Busquei a trégua em todos os lados e não consegui. Mas ainda posso tentar. Mas Siegfried, o Algoz dos Francos lidera o exército, não você? Ele se vinga de nós, cidade após cidade. Porque os francos mataram o irmão dele. Quantos normandos precisam morrer para Siegfried se vingar por um homem? As roboinhas dele têm que morrer. E você? Não consigo impedir exércitos. Só apelar para a razão e por uma trégua. Faça o que posso. Você salvou minha vida. Preciso dar esse passo e confiar em você, meu bom samaritano. Obrigado, rainha. Isto é uma dívida. De verdade. Então, onde está a Bretã? Infelizmente, não sei. Ela vem me visitar às vezes. Eu sei. Eu sei onde é o esconderijo da Noa, hein? Me deixa mostrar para o Eivor. A força da boca das crianças. Muito bem, mas volte logo o ursinho. Calma lá, pequeno príncipe. Este lugar não é seguro. Nenhum lugar na França é seguro. A mãe ricada que diz. Como você sabe onde a contrabandista trabalha? Ontem, eu parti em uma aventura e aí segui ela. Mas ela me viu e acenou. Fiquei com cara de bobo. Ah, eu já estive por aqui antes. Obrigado, Bernal. Pode voltar para a rainha. Tchau, Eivor. Bom passeio e até a nossa próxima aventura. Eu vou seguir ele porque... Ele é o príncipe, não é? Eu vou ver se ele volta aqui certinho. Se não me engano, o rei... Ainda pediu para nós levar ele para o rei. Né? Aquele rei Carlos lá, aquele lazarento. Então vamos... Pra ele não sumir nesse percurso. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Sobe aí, mano. Não tinha nada, meu. Deixa esse tampão aí. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Olha que beleza. É até que temos a chave. Ah, tem mais caminho pra cá. E você, meu amigo, quem seria você? Olá, colega valente, mas eu não tenho... Não vim aqui pra pegar sua prata, e não vim acertar contas com você. Graças aos santos, e te agradeço por sua lâmina fiada e pontual, mas tenho que ir. Não, olha só, eu sou amigo de Ricarda, rainha da França. E eu sou casada com o Papa, longo seja seu reinado. Dizem que você atravessa o caminho da sua ajuda. Não sou um fantasma, só uma barda da Bretanha que se perdeu no caminho. Olha, você faz contrabando, Paris inteira sabe, até o jovem príncipe. Eu preciso da sua ajuda. E se eu souber de algo sobre essas coisas, quanto isso valeria para você? Minha amiga Toca, quero colar dela de volta. Isso eu sei. Aí está a correntinha dela, colega. Diga pra ela me achar antes quando acabar. Toca, ouvirá suas palavras. Tudo certo. Então, o que você precisa, Norman? Estou buscando uma fraqueza nos muros. Há algum túnel escondido, uma porta secreta, algo assim? Não, não é tão simples. Os francos trancaram bem a cidade. Mas pegue esta chave. Ela abre porta da ponte. A ponte? Eu posso chegar nela pelo lado de fora. Seria útil uma forma de destruir a ponte. Um passarrinho me contou que a fundação da ponte está em péssimas condições. Entendo. E se der pra fazer a ponte vir abaixo, o Dracar pode cercar a cidade. Você não ouviu isso de mim. Adeus. Onde fica essa ponte? Deve ser perto. Deve ser perto. Foi ao chão. Vamos ver aqui. Aquela porta lá. Acho que nós já estamos na cidade de Paris, né? Atravessando essa porta. Melhor que não me vejam por aqui. Ponte de madeira. Ponte de madeira. Morada de madeira. Morada de madeira. Ponte de madeira. Um guarda ali. Uma porta ali. Essa mostra um. A porta ali de uma porta ali. Esplosivo. A contrabandista estava certa Essa ponte pode vir abaixo com alguns jarros de óleo Vou deixar os jarros prontos Para destruirmos a ponte depois Durante o ataque Pensei que aquilo ali Talvez eu possa atravessar se algo for deslocado A cidade sem a ponta e queridinha deles Bastardos Aí Será que o Aver vai Vai nada O que é isso? Sério? Vai ter que fazer bem para cá Não, fica, carrega isso aí Não, fica, carrega isso aí Não, não é Espera aí, espera aí Vou colocar aqui no meio Devagar, vamos tranquilo Flávio Meu Deus do céu 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 Deixa eu ver aqui Vai dar trabalho Isso do céu Vai dar trabalho Vai dar trabalho Vai bem no cantinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai dar trabalho Ah agora você ta... Ai subiu Peguei Oh meu Deus do céu Eu não tava na beirada suficiente Pô Queira 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 Parleza Queira 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 Festa uma brincadeira. Eu vou ver o que eu faço aqui, galera Já volto, rapidão Seguindo, galera, deu certo É melhor voltar para os outros Uma fraqueza oculta É, que é isso aqui Beleza, então... Cadê a fraqueza oculta? Tá... Lá em cima Fazer uma viagem rápida lá Aí Lá em cima Escuridão antes do alvorado É É É É É Você Onde estão Siegfried? Ah A luta deve estar chegando O corvo veio para o banquete Sua língua é afiada, amiga Mas amanhã todos usaremos um idioma mais antigo que as palavras O destino já sabe quem vive e quem morre Repita a pergunta Onde estão os outros? Ah Lutas para o ataque de amanhã Pode esperar Eu vou esperar Só não aqui Bom A batalha é um espírito forte Nós somos os bebejões Com sede de sangue e luta É só nessa hora que eu estou vivo Ok Então vamos meditar você ainda nada? vamos, mais um pouco Ah, quer ver? Tem que meditar no local exato que é pra ser. Não pode ser em qualquer lugar, né? Então tá bom. Ah, entendeu. Tem que ser no local exato. Longe de casa, de frente pra outra cidade de estranhos. Quando nossas vidas viraram uma saga, Sunin? Sim, sei quando foi. Bem naquele dia, quando a mãe e o pai morreram. O conde Eudo ignora a razão. Carlos faz joguinhos. Não posso confiar a vida do meu povo a homens como eles. Mas a rainha, nela eu poderia confiar, mas ela não tem poder. Meu lugar é aqui, com Sigtra de Toca, pro que der e vier. Eivor, você voltou. Então tudo está pronto e não podemos mais voltar atrás. Por que a preocupação? Você vai pegar mais espadas. Eu sei lutar contra outros guerreiros no campo de batalha. Isso é uma cidade. Vai ter fogo. Não importa. Amanhã nós lutaremos como guerreiros, não como carrascos cruéis. Isso eu juro, pela minha honra. Ah, Eivor, o loucoás. E com quem você se sentiu a vontade para dar sua palavra sobre a minha batalha? Eu disse, os deuses que ouviram. E isso basta. E se eu disser para deixar a cidade em cinzas e dar as crianças aos corvos, o que você diz? Pois eu diria, cuidado com quem alimenta os corvos primeiro. Se não será você. Não é isso que Eivor quer dizer. Silêncio, Toca. Escute o loucoás. Vamos, Eivor. Diga de novo como eu vou alimentar os corvos. Meu aço falará por mim amanhã aos meus inimigos. Não há desavença entre mim e você. Ainda. Há, 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 há. Ótimo, ótimo. Trate de manter esse fogo aceso a noite toda. Vai abrazar a nossa vingança ao raiar do dia. Hora de deitar nos panos. Como faz isso Eivor? Digo, como dorme antes de uma batalha? Fácil. Relembro de como mataram minha mãe em detalhe. Depois, recordo de cada palavra que o pai de todos já me disse. Por fim, penso sobre este mundo cheio de guerra e sobre o próximo, o salão dos esplendores. Só então eu descanso. Durma antes que o cerco comece. Acho que agora vai começar a... A invasão. Calma, não tenha medo, meu amigo. É uma grande honra ser sacrificado como um cavalo de Odin. Hoje você morre, mas amanhã vai correr livre nos campos verdejantes de Asgard. Poxa, tem uma criança aqui. Ah lá, desculpa. Ah, agora ó, falando corvo aqui na barraca. Tá, agora é só descansar. Interagir com o quê? Tem um gato aqui também. Tem um gato aqui também. Beleza? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai terminando por aqui. Não se esqueça de deixar o like. Beleza? Se inscreva no canal. E compartilha com seus amigos para ajudar a divulgar mais aí no canal e a crescer. Ativa o sininho de notificação para você não perder a próxima parte e os outros jogos que estão saindo aqui no canal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.